E aí E aí Olha aí a parque mané da E aí 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 Aham. Achá, ele está naquele carro. Não é o carro. É o carro que ele está dizendo. Isso também. Chá, chá, chá. Horrible, não? Horrible. Ele está esperando quando o tempo está... 2 minutos, ele está dizendo. 2 segundos. 2 segundos. Ele vai dar 500 rupes. Ele vai dar 1000 rupes. Ele vai dar 500 rupes. Alcitas. 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 Alcitas.